Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, muito obrigada por ser inscrito aqui no meu canal, muito obrigada por você que está passando por aqui que vai se inscrever, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Sao e Arte, deixando meu só like aí se inscrevendo. Gente, hoje eu venho aqui mostrar a segunda parte do vídeo que eu mostrei da casa do vizinho anterior que eu mostrei após as águas terem baixado. Gente, aqui é onde eu estou, eu estou em cima do montante de terra que ele tirou do quintal da chácara dos primos do meu marido. Vou mostrar um pouquinho para vocês como ficou a chácara aqui, lá eu mostrei a casa do vizinho aqui, vou mostrar a chácara dos meninos aqui onde nós estamos, como que ficou a pós-enchente. Gente, olha para vocês verem, lá atrás, o que vocês estão vendo lá atrás, aquele trilho lá foi tirado do terreiro, da casa, e aqui em cima do que eu estou juntamente é outro montante de terra. Não sei se você está lá atrás, está vendo o caminhãozinho, olha, aquele caminhãozinho que ainda botou, olha, é o trilho tudo tirado com carrinho, gente. E aqui lá atrás também, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ficou as frutas, as laranjas, as mexericas estão todas sujas, algumas frutas morreram porque ficou debaixo da água, tá, então vem comigo e vou mostrar para vocês. Aqui, olha, aqui é uma horta, linda, 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 lá no fundo você ainda viu os pés de taioba, porque como a taioba ela tem uma batata de barra da terra, ela renasceu, as canas. Olha só para vocês verem a cor das canas, tudo sujo, ó. elas estão todas cheias de lama, olha, tem que tirar para o pai lavar aqui, gente, não vai dar para você ver muita não, que era o galinheiro, olha eles até desanimaram de criar galinha, esse galinheiro aqui, ele tinha tanta galinha mexica lá em cima, mexica demais, esse galinheiro aqui, gente, tinha tanta galinha neles, que no dia que a água passou, né, as galinhas ficaram presas aqui dentro, não tinha para onde elas saírem, então, gente, eles acharam galinhas mortas até em cima dos pés de árvore, e só sobreviveu uma galinha que ela conseguiu né, subir, né, nessa árvore aqui, ó, uma, as outras todas morreram enganchadas aqui dentro, né, triste, foi triste olha, isso aqui, gente, é tudo terra que eles tiraram do quintal, vou mostrar para vocês, o tamanho da passarela, ó essa passarela aqui, ó, foi feita tudo com carrinho de mão, barro que foi tirado, dentro de casa, de volta do quintal igual a casa anterior que eu mostrei no vídeo anterior, tá, só que aqui já está limpo, gente olha para vocês verem isso aqui você não via nada, era água pura, ó olha lá, outro montante de terra do lado de lá então, assim, foi muito triste triste, 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 para vocês verem, ó olha os pés de limão pelo aquele pé de mato, vocês verem, gente, onde foi a água, ó vocês estão vendo, ó, lá em cima está verdinho, e embaixo está tudo rosso por quê? Por conta da água, olha aquele pé de goiaba lá, gente, deixa eu ver aqui olha lá em cima o pé de goiaba está limpinho, ó, vocês estão vendo? mas embaixo, olha como é que ele está rosso a mesma coisa é esse daqui, ó tá vendo? o pé de goiaba aqui em cima e embaixo para baixo ele está rosso né, então assim tem coisas que nunca mais eles vão achar porque a correnteza levou né a correnteza levou graças a Deus ninguém teve danos físicos, né, não morreu ninguém mas os danos materiais foram muitos aqui eu estou falando olha o tamanho daquele barrigo de terra isso aqui virou um piscinão, gente aquela casa de dois andar lá, gente, sem mentira nenhuma a água foi um metro para cima do segundo andar ó, gente, eu não podia deixar de mostrar isso aqui para vocês, olha tudo isso resistiu à água, gente como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso gente, olha como que está esse pé de limão é muito limão ficou tudo embaixo da água mexerica misturado com limão, olha coisa mais linda olha você vê que está tudo sujo da lama olha a escolha, gente, olha sem mentira nenhuma é porque eu não tenho mais foto né, vídeo que meu marido fez da enchente aqui como que ficou vocês não, vocês não iam acreditar mas Deus, ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente olha olha o que é um gatinho deitado olha 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 aqui, gente, no final da chácara eu cortei, porque eu estava lá no começo a chácara aqui é muito grande olha muitas frutas todas sujas de lama eu achei que não ia vingar fruto nenhum, gente olha alguns que ficaram embaixo da água conseguiram vingar mas mais as que estão lá em cima, ó aqui tem muita mexerica olha pra vocês verem que coisa linda tá vendo sujo, olha você vê as colhas tudo sujo, gente a dimensão que isso aqui ficou um rio só olha muitos frutos não aguentou né igual esse pé de abacate aqui, gente isso dava cada um abacatão olha era o pé de abacate que dá mais dava abacate aqui nessa chácara morreu né ele não resistiu olha olha o tanto de água que veio aqui olha o chão tá todo rachado igual mostrando naquela casa olha pra vocês verem só que aqui como é chácara eles não limparam mas eles ainda limparam pelo menos até a metade da chácara eu não sei porquê por qual motivo né é eles limparam então assim alguns né essas plantas mais sensíveis elas não resistiram olha que outro pézinho de abacate, gente olha quase bananeiro espero que podar olha esse pézinho de abacate aqui também ele não aguentou, gente morreu ele morreu morreu é mexerica é mexerica é mexerica e muita mexerica e todo lugar que você olha olha o caminho a terra rachada estão vendo, gente? olha bom, gente eu vou ficando por aqui esse nosso vídeo vai ficar muito longo tá quero agradecer a vocês pelo carinho tá só eu tô mostrando um pouquinho eu sei que o canal aqui não é pra isso mas um pouquinho do que esse povo passou aqui sofrimento luta, tristeza mas devagar eles vão recuperando com a força do Senhor Jesus tá bom, gente? beijo pra vocês fica com Deus fica com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo tchau